Olá doutores e doutoras, aqui sou o advogado Robert Bezerra com mais um vídeo da série de 100 vídeos em 100 dias E hoje vamos falar de um papo nada agradável para a maioria das pessoas Mas antes de tratarmos desse tema, assine o canal, ative as notificações e deixa o seu like Eu sei que você tem vindo aqui, eu sei que você tem consumido esse conteúdo e você não tem deixado o seu like Eu me pergunto, meu Deus do céu, por que as pessoas vêm no meu canal? Por que eu peço para elas, para elas deixarem o like e elas não deixam esse like? Deixa esse professor aqui feliz, pelo menos nesse vídeo, só nesse vídeo, deixa o seu like Deixa eu ver esse dedinho seu positivo aqui no vídeo, isso vai fazer um bem muito grande para mim e vai me deixar muito feliz E o papo de hoje é o seguinte, nunca pare de estudar Exatamente, não pare de estudar Já viu? Aqui a pessoa assim, ela tá conversando contigo Você faz direito? Você é advogado? Nossa, mas você deve ler muito, né? Vai vendo, sujeito passou pela faculdade e não comprou um livro Nunca leu toda a Constituição, nunca abriu mais ou menos o vadimeco, só em dia de prova Aí a pessoa fala, mas advogado, né? Deve ler muito? Na verdade você deveria ler muito, você deveria estudar sempre, você deveria estudar todo santo dia Por quê? Porque quanto mais você estuda, você amplia o seu campo de atuação, você amplia o teu conhecimento Quando você amplia o teu conhecimento, a tua conversa é muito mais rica Você se sente mais seguro, você se sente muito mais confiante Pra quê? Pra poder dar próximos passos, pra você poder conquistar os teus clientes Pra você conquistar outras pessoas, pra você poder fazer parcerias Afinal de contas, nenhum advogado quer fazer parceria com um profissional que não estuda Com um profissional, desculpa a franqueza, com um profissional burro O que é um profissional burro? É o cara que não estuda, é o cara que não se especializa Um dia desse eu peguei uma petição pra ver e eu fiquei com pena do cliente desse advogado Sabe por quê? Claramente eu vi que o cara não estuda Que ele parou no tempo Porque ele pegou uma fundamentação e nessa fundamentação ela já caiu Há muitos e muitos anos Ou seja, o cara está desatualizado Então meus amigos, começa a estudar Porque aquilo que te trouxe até o dia de hoje, ok, bastou Mas aquilo que vai te levar pro teu futuro Que vai te proporcionar com que você consiga ganhar muito mais Obter muito mais resultado na tua advocacia Vai ser fruto dos teus estudos Vai ser fruto do teu consumo Esse vídeo vai ser curto, é papo reto Mas me dá medo Eu já fui pra 18 estados desse país Eu já lecionei os cursos, não as palestras, os cursos de prática advocatícia Pra mais de 10 mil advogados E a conclusão que eu cheguei até esse momento é o seguinte Os advogados não têm estudado O pessoal quer tudo mastigado, quer tudo na mão Então invista em cursos, invista em livros Para de buscar modelão na internet Para de buscar a petição pronta Para de ficar pedindo ajuda para Deus e o mundo Começa a raciocinar Começa a criar tuas próprias teses Começa a escrever, começa a estudar Porque é isso que vai fazer de você um advogado diferenciado no mercado de trabalho No início, quando você começar a estudar Pra você que não tem o hábito Você vai ler 5 minutos e vai ficar com dor de cabeça Mas começa nesses 5 minutos No dia seguinte, lê 10 Semana que vem, lê meia hora Estuda meia hora Daqui a pouquinho, avança pra uma hora Pra duas horas Mas faça isso todo santo dia Assim como você também toma o seu banho Pelo menos eu espero que você pelo menos tome banho todo santo dia Que você escove seus dentes Então esse mesmo hábito que você tem de cuidar da sua saúde De tomar o banho, de ter a sua higiene pessoal É o mesmo hábito que você também tem que ter com os estudos E acredite no que eu vou te falar Quando você começa a estudar todo dia, todo santo dia No dia que você não estuda, você sente falta E você sente falta por quê? Porque aquilo ali já é um hábito E quando você adquire, adquire, adquire E começa a absorver mais, mais, mais e mais informação Mais, mais, mais e mais conhecimento Você fala, caramba, você tem uma sensação muito boa Você se sente muito bem E quando você não tem essa dose de ânimo Essa dose, essa injeção de conhecimento No seu dia a dia, você começa a sentir falta E aquilo que era um ciclo vicioso de você não estudar Acaba se tornando o quê? Um ciclo virtuoso Que são os estudos que vão te levar a obter resultados Que talvez você nunca imaginou poder colher na sua vida